Aqui na quadra 7 da rua Ezequiel Ramos, no número 52, você encontra a Baby Búfalo Churrascaria, que já é uma tradicional casa aqui na cidade. Aqui comigo o Paulino, e a gente vem sempre falando pra você, a cartela de vinhos que a gente encontra aqui é sensacional, né Paulino? Sim, temos mais de 70 rótulos, né? Isso incluindo os argentinos, chilenos, temos os nacionais também. Todos eles têm um propósito muito bom pra um prato como a picanha fatiada, que é especialidade nossa. Eu tenho baby beef, fraldinha, contrafilé, todas as carnes fatiadas. Além disso, tenho aves e tenho também os peixes. Salmão, badejo, pintado e o bacalhau, que é a especialidade nossa, que acompanha os legumes, é um ótimo prato. Maravilhoso, gente! Se você não conhece, eu te convido a conhecer e aproveite a facilidade, porque você conta com estacionamento conveniado e próprio aqui em frente. E pra mais informações, você pode ligar no 32 32 18 18. É a Baby Búfalo Churrascaria, que é o ponto nobre da picanha fatiada.